E aí galera, hoje estamos olhando aqui na área da Goiaba Onde foi colocado a dúvida de fundação o 2010-20 A produção não está muito boa Está dando só uns 2,2 kg por metro Batata primeira Nós esperávamos mais Essa área aqui foi plantada duas vezes Primeira vez foi 30 carreiras E a outra mais 30 Nessa primeira parte aqui está dando essa média Ela vingou pouco, mas tem umas batatas até Um tamanho bom Pode ser que melhote para aquele lado de lá Mas isso para cá está muito boa não No momento com a dúvida de fundação 10-10-10 Está sendo melhor que o 2010-20 E aí E aí E aí Amém. Vamos ver se lá na segunda parte da melhorada eu mostro a vocês se melhorou ou não. Aguarda a batata, tá bom? Aqui.